Pé direito na bola, toque de cabeça, gol! Marquinhos número 10, um golaço em Nova Lima, aos 13h20, no detalhe pra você a festa da torcida do Vila Nova, reveja no Sport TV, cruzamento perfeito, toque de cabeça no cantinho, sem a menor chance de defesa para o Vila Nova, um Atlético zero. Vai pra cima dele o Bruno, pé esquerdo, saiu o cruzamento, pintou a chance! Gol! Adão, número 9, aos 17 minutos, mas tá muito fácil, repetição do primeiro gol, bola na área, antecipação, a zaga do galo, você vê a festa da torcida do Vila Nova, no detalhe pra você no Sport TV, cruzamento e Adão botou lá dentro, Vila Nova, 2x0! Vai o Milton, saiu o cruzamento, passou da bola o goleiro, tá muito fácil! Gol! André Figueiredo, número 3, mas essa defesa do galo é uma lampança no detalhe pra você! 3x0! O Vila grita adeus galo, vai embora o Atlético, olha o Nilo, recuo de bola, Bruno, olha o gol! Gol! Marques! Na rebatida do goleiro Cláudio! Marques! 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 Marques!